MÚSICA Todos os filhos, as pessoas, o meu dobrinho O outro brancor finará, toda a luz da sensação Glória a Deus e o outro brancor que vem de mim O som do batucano e os irmãos cantando E presta atenção as irmãs, juntos, segundo estrofa Meu prazer será sem par, lá no céu ao contemplar Em Jesus a santa face gloriosa Sinto júbila em pensar, reconquistirei morar Pois terei no céu a herança preciosa Cantando! 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 Amém. Amém.